Fala, galera! Bom, o vídeo de hoje é sobre Ramadã. Eu vou falar tudo pra vocês sobre o que é Ramadã, como que isso afeta quem é muçulmano e quem não é, e coisas específicas sobre como o Ramadã funciona aqui em Dubai e também a diferença com outros países muçulmanos. Vamos lá? Ramadã é o mês do calendário islâmico. Ele é considerado o mês mais importante do ano, o mês sagrado, porque ele é o mês em que o Alcorão foi revelado com o profeta Maomé. O calendário islâmico não é um calendário igual o nosso, o gregoriano. Ele é um calendário lunar, ele vai pelas fases da Lua. E, portanto, o calendário islâmico tem 11 dias a menos do que o nosso calendário. Hoje, apesar de toda a tecnologia que a gente tem, e a gente já consegue saber todas as fases da Lua com antecedência e com bastante precisão, eles ainda aguardam as autoridades religiosas da Arábia Saudita, baseadas em Meca, que é a cidade sagrada do Islã. Quando eles avistam a Lua crescente no céu, com o olho plenamente, eles comunicam que a Lua foi avistada e o Ramadã oficialmente começa pra todo mundo. Bom, uma forma da gente pensar sobre o Ramadã é que ele é uma celebração religiosa, similar com o nosso Natal, porém ele dura um período de um mês do calendário lunar, que é equivalente a 29 ou 30 dias, dependendo do ano. E até o jeito que a gente fala sobre, se refere sobre, por exemplo, Feliz Natal ou Boas Festas, eles usam os termos aqui, Ramadã Karim ou Ramadã Mubarak, que seria Feliz Ramadã ou Feliz Festas. O principal é um jejum, que eles observam durante todo o momento que o sol está visível. Então, desde o nascer do sol ao pôr do sol, eles não comem nada, não bebem nada, inclusive água, não podem mascar chiclete, nenhuma coisa que vai ingerir alguma caloria. Eles também não podem fumar, não podem tomar café, absolutamente nada. É uma abstinência total. Essa abstinência também inclui sexo, inclui fumar, mesmo quem é fumante, não pode fumar. Além disso, eles também têm um cuidado extra com se vestir de uma forma mais modesta, com menos ostentação, evitar o máximo de falar ou pensar palavrões ou qualquer coisa assim, falar mal dos outros, fofoca, todo esse tipo de coisa. Enfim, tem um cuidado geral com você estar numa situação um pouco mais pura, e em paz com você mesmo, reforçado pelo jejum, que dá esse sentimento de te colocar na posição de quem tem mais dificuldade, de quem passa fome, quem não tem comida ou água fácil no dia a dia. E todos os muçulmanos encerram o jejum comendo uma tâmara. Então, isso acontece, todo muçulmano no mundo inteiro respeita essa tradição. Eles têm uma última refeição antes do nascer do sol, que chama Sohur, e eles têm uma refeição, que é a primeira refeição depois do pôr do sol, que é chamada Iftar. Todos os dias isso se repete, e essas refeições são para ser feitas sempre em família, em grandes grupos e tudo mais. Como toda regra, ela tem também algumas exceções, que é o caso do pessoal que é doente, crianças que não estão em idade de puberdade ainda, essas pessoas não precisam respeitar o jejum do ramadã. Se por algum motivo não justificável você quebrar o jejum, basicamente você precisa repor esse dia de jejum depois do mês de ramadã terminar. Uma outra regra, que é ainda um pouco mais complicada, se você quebrar o jejum de sexo durante o ramadã, eles cobram 60 dias sem sexo depois do mês do ramadã. Ou você pode optar por alimentar 60 pessoas que estão em situação de fome, que eu acho que é o que a maioria das pessoas acabam fazendo. Os horários de trabalho diários são reduzidos. Aqui em Dubai, por exemplo, eles diminuem em duas horas o horário de trabalho. O horário de escola também das crianças, a escola segue normal, mas também em um horário reduzido. Como tem 1,6 bilhão de muçulmanos espalhados pelo mundo, tem muçulmanos em todos os países, em diferentes fusos horários, e portanto em diferentes horários de sol nascer e pôr do sol. Então acontecem algumas situações inusitadas. Por exemplo, vários muçulmanos na Rússia, eles têm o maior jejum do mundo, chega a dar 18 horas. Já um dos menores jejuns do mundo, mais curtos, está na Argentina, que dá mais ou menos 12 horas de jejum no dia. No Brasil, está perto da Argentina, são mais ou menos 12 horas e meia. E aqui onde a gente está em Dubai, do lado da Arábia Saudita, dá certinho 14 horas de jejum no dia. Uma outra situação inusitada com relação ao horário de jejum de Ramadã, são para astronautas. Como é que funcionaria isso? O cara nem está aqui dentro da Terra. Então eles também usam para astronautas o horário de jejum da Arábia Saudita. E para muçulmanos que estão vivendo, porém, dentro do nosso calendário, o calendário deles tendo 11 dias a menos que o nosso, eventualmente vai chegar no ano, por exemplo, 2030, que eles vão ter dois meses de Ramadã dentro do mesmo ano. Vai cair um em janeiro, um em dezembro. Bom, obviamente que eles não vão te obrigar a seguir nenhuma regra da religião deles. Por outro lado, eles esperam, óbvio que o mínimo é, que a gente siga todas as regras deles e f***. Óbvio que eles esperam o mínimo que você respeite a cultura do país que você escolheu estar. Você não vai passar comendo um hambúrguer na rua na frente de todo mundo. Se eles não podem beber água, você não vai beber água em público. Você não vai fumar se eles não estão podendo fumar, enfim. Você respeita todas as coisas publicamente. Dentro da sua casa você faz o que você quer. Inclusive, eles fazem muitas coisas para acomodar todo mundo que não é muçulmano. Ou seja, fast food e shopping, ele continua aberto. Mas o que eles fazem? Eles tendem a cobrir tudo e fechar o ambiente do fast food com uma cortina ou algum vidro que você não consiga ver através, de forma que as pessoas possam passear no shopping e não estar vendo um monte de gente comendo. Você não pode pegar uma comida e sair comendo para fora daquela área. Porém, dentro do fast food tudo funciona normal. Eu lembro que em 2008 eu passei um tempo na Jordânia e eu lembro que naquela época era tudo muito mais restrito. Por exemplo, eu lembro que no hotel não tinha restaurante, não tinha comida na rua, não tinha nada. O único jeito de você comer era com serviço de quarto dentro do hotel. Então isso é uma coisa que mudou. Aqui em Dubai também as coisas têm mudado. Por exemplo, esse ano agora, 2021, vai ser o primeiro ano que essas cortinas de fast food e de shopping não vão ser usadas. Já vai estar tudo aberto lá e basicamente se você é muçulmano e tem um problema com aquilo, você não vai até lá basicamente. O ramadã é uma celebração de família e famílias. Todo mundo se juntar, trazer comida, comer junto, se encontrar. Isso obviamente é uma coisa que mudou. Eles têm novas regras agora para evitar aglomerações de muita gente. Então cada família se encontra dentro da sua casa. Antes as pessoas tinham tradição também de fazer comidas e montar banquetes na porta de casa e qualquer pessoa que passar podia comer. Isso obviamente que mudou agora e é bem diferente. Uma outra coisa que mudou é que o ramadã também é um mês de caridade. Então tradicionalmente as famílias cozinhavam, iam em bairros mais pobres e levavam comida para essas famílias. Por lei não pode ser feito. Agora eles criaram, por exemplo, aqui em Dubai, um sistema online em que as famílias fazem doações e contribuições de dinheiro online para o governo redistribuir para as pessoas que precisam. Quebrou totalmente a dinâmica e a tradição do que vem sendo praticado há séculos. Varia muito de país para país como que um não muçulmano deve respeitar o ramadã. Então tem casos de país que você for pego comendo em público durante a hora do jejum, você pode ser deportado. Em outros você tem que prestar serviço comunitário, em outros você é preso mesmo. Óbvio que eu estou falando para vocês como as coisas acontecem aqui em Dubai, onde eu moro. Eles têm uma celebração chamada Eid al-Fitr, que dura três dias, que é uma celebração de pós-ramadã, de ter passado o ramadã, que todo mundo se encontra. Também, assim como no Natal do Brasil, tem o costume de todo mundo trocar presentes. Aqui as pessoas tendem a convidar outros para aquela refeição de quebrar o jejum no fim do dia, que chama Iftar, e é considerado uma ofensa muito grande você recusar um convite desse. Bom, gente, então é isso. Espero ter passado bastante informação sobre o que é ramadã, como o ramadã é para muçulmanos, para quem não é muçulmano, e como o ramadã funciona aqui em Dubai, onde eu estou morando. Espero que vocês gostem. Obviamente, fiquem à vontade aí para deixar um comentário, uma sugestão, alguma pergunta que eu não pensei em falar sobre, que eu respondo aí no comentário do vídeo também. E, por favor, pessoal, dá um like aí no vídeo, e também se inscreve no canal se ainda não estiver, que isso ajuda bastante a gente com o algoritmo. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.